A reportagem da TV Diário do Sertão conversou com o doutor Emílio Neto, médico formado pela Universidade do Rio de Janeiro, especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologia. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Na entrevista, ele destacou que recentemente foi aprovado para o mestrado na Faculdade de Medicina do ABC, em São Paulo, e disse que irá participar da terceira jornada norte-riograndense de Oncologia, que será realizado nos dias 27 a 29 de março, no Hotel Praia do Mar, em Natal. O Congresso de Oncologia é um congresso que vai ser realizado no Rio Grande do Norte. Inclusive, com muita honra, tivemos um trabalho aprovado. A gente vai apresentá-lo no próximo sábado, no Rio Grande do Norte, no Hotel Praia Mar. É um congresso que interessa a todos os médicos e profissionais da área de saúde no geral, onde a gente vai atualizar as novidades da parte de oncologia. O nosso trabalho vai ser voltado mais para a parte de como a pessoa encara as doenças, as doenças malignas. A gente sabe que cada pessoa encara a doença de uma forma diferente. A gente sabe que os cânceres, no geral, eles podem afetar todas as pessoas. Não interessa se é criança, se é velho, se é jovem, se é adulto. E é importante saber que cada pessoa encara a doença de uma forma diferente. Uma coisa é você tratar a doença em uma criança. Outra coisa é você tratar em uma pessoa adulta, que tem filhos, que tem os seus medos. Outra coisa é na pessoa mais idosa. Ou seja, vai ser abordado principalmente como você deve encarar, como o médico deve encarar e tratar essa pessoa de uma forma mais personalizada, individualizada, que é o mais importante. Isso é importante porque a gente vê uma carência ainda muito grande quanto ao trato dos profissionais de saúde, referente como lidar com as doenças malignas no nosso meio. Não é incomum as pessoas terem um total desconhecimento. Tanto a pessoa como os seus familiares. Não é incomum a gente tratar pessoas com doenças graves, quando, na verdade, a pessoa não tem o mínimo conhecimento do prognóstico daquela doença. Por isso que a gente está traçando até um... A gente agora foi aprovado num mestrado da Faculdade de Medicina do ABC. A gente vai traçar o nosso estudo praticamente sobre isso. Como a pessoa deve ser abordada quanto à notícia do câncer em si. Vai ser focada principalmente para o câncer de mama, que é a nossa área. E a gente vai fazer um levantamento da região, de toda a Paraíba, talvez do Ceará também, para a gente conseguir passar isso e fazer com que o tratamento dessas pessoas seja de uma forma mais eficaz. Porque a gente sabe que só o tratamento em si não quer dizer muita coisa. É uma... Claro, é uma parte importante do tratamento. Mas o lado psicológico, o apoio familiar, isso a gente sabe que conta muito e muito mesmo para a aderência daquela pessoa frente àquela doença grave que está sendo acometida. Doutor Emílio, algo que chama a atenção é o câncer de mama, que atinge um grande número de mulheres. No Congresso também vai ser debatido isso. Por exemplo, diagnosticar o câncer de mama, cada pessoa, a mulher, a mais velha, a mais nova, cada pessoa encada de uma forma diferente? Sim, sim. É por isso que tem que ser individualizada. Quando a pessoa tem o seu diagnóstico de câncer de mama, é como se o mundo desabasse. E se essa pessoa não tiver um apoio muito forte, muito adequado, tanto dos profissionais de saúde como dos seus familiares, isso torna-se o tratamento muito mais ineficaz. É importante dizer que fazer o diagnóstico não é tão fácil assim. A gente sabe que o paciente oncológico, principalmente da mama, ele é avaliado principalmente por três profissionais diferentes, né? Três profissionais. É o tripé. É o médico radiologista, o médico patologista, que faz o diagnóstico em si, através de uma lama, o exame histopatológico, e o médico mastologista, esse tripé. Sem um desses, a abordagem desse paciente seria ineficaz. Às vezes a pessoa até pergunta para a gente, doutor, qual é o exame mais importante? É fazer uma mamografia? É fazer uma ressonância? É fazer uma ultrassom? É ser avaliado por um médico? A gente diz que o mais importante é a pessoa ser avaliada, né? Porque existem alguns tipos de cânceres que, na verdade, não aparecem na mamografia e, às vezes, também não aparecem no ultrassom. Às vezes, a única alteração é a alteraçãozinha na pele dessa pessoa. É por isso que o mais importante é a pessoa ser avaliada, né? Por um profissional habilitado, e aí, sim, ter um diagnóstico mais correto e mais precoce. A gente sabe que no câncer de mama, o diagnóstico precoce é o que faz toda a diferença. Para vocês terem uma ideia, o câncer de mama, ele, desde o início até ser feito o diagnóstico, leva em torno de 8 a 10 anos. Ou seja, é um caminho muito longo. O profissional habilitado, ele tem condições de fazer esse diagnóstico, de detectar, quando esse nódulo é bem pequeno. Para você ter ideia, quando esse nódulo é cerca de 2 milímetros, você já consegue fazer o diagnóstico, através dos exames complementares, ultrassom e mamografia. Um médico habilitado, através de um exame clínico, sem exames em si, só um exame clínico, manual, ele tem condições de detectar um nódulo quando esse nódulo tem cerca de 1 centímetro, que significa que são 4 anos de diferença. Entre 2 milímetros e 1 centímetro são 4 anos. Ou seja, se a pessoa fizer o seu exame corretamente, ela consegue detectar o nódulo praticamente 4 anos antes que esse nódulo seja perceptível ao exame clínico. Ao passo que, através do autoexame da mama, essas pacientes só vão descobrir esse nódulo quando é muito grande. E o nódulo grande na mama, praticamente a chance de cura é zero. Praticamente não existe. É por isso que a gente até recomenda que o autoexame não seja substituído pelos exames em si, pelos exames complementares. A gente até desestimula o autoexame. Por quê? Porque a pessoa faz o diagnóstico de uma forma muito tardia. Ou seja, praticamente não vai mais adiantar nada. A pessoa com o diagnóstico de uma doença grave, ela vai ter o seu prognóstico muito ruim, independente ou não do tratamento. Resumindo, a pessoa vai morrer com ou sem tratamento. Não vai adiantar muita coisa. Se a pessoa fizer esse diagnóstico de uma forma muito tardia. É por isso que a gente recomenda o acompanhamento regular, com o profissional de saúde e através dos exames complementares. E o melhor exame o médico vai explicar para cada pessoa. Doutor Emílio Neto, recentemente o senhor teve um trabalho aprovado, trabalho aprovado e que deverá ser divulgado em uma revista de renome internacional. Sim, sim. A gente já está há algum tempo trabalhando nessa área, na área de oncologia, mais voltado para a parte psicológica, o lado psicológico do câncer de mama. E felizmente a gente teve o trabalho aprovado e logo logo será divulgado na revista Neuroscience, que vai ser divulgado em forma internacional para todo mundo.